Riojo em duzentos de fogos Estradas, cantos e cidades O sol remata com os olhos do povo Vamos a lua em paz de estrelas A escala do cajudo de avalos Nosso caminhão iluminado É constelação com o verbo atracalculado A escala do cajudo de avalos É constelação com o verbo atracalculado Ela acabei de riscar do céu Não deixa eu morrer, sonho de amor Diz que resiste a uma paixão Constante nela como a luz no sol Não espalha, somente mulher Não tem medo do raio do rosto É aqui que seu biratã está hospedado Fica de olho nele Seu biratã recebeu uma carta De uma mulher chamada Letícia Ferreira Da Bahia O que você está me dizendo, João? Então, seu Jesus, eu estou muito desconfiado Porque eu pedi umas explicações para ele Ele desconversou, falou, falou e não me convenceu Aí eu ando investigando Descobri o outro onde é que ele está hospedado Estou pensando daqui para frente Seguir o espaço dele, viu, seu Jesus Não quero que o senhor comente nada com a Ana, não Mas estou achando que seu biratã Não está agindo muito certo com a gente, não Peça para os vizinhos escutar A gente espera escurecer E faz o serviço Isso é uma loucura, doutor Eu sei Mas eu não admiro traição O biratã foi longe demais Eu sei que eu vou estar perdendo com a morte dele Mas ele vai perder muito mais Ele quer a Maria Lua Quer a Ana de Nazaré E ainda quer as terras Eu não vou deixar Não esperar escurecer A gente acaba com ele Eu sei que ele vai ter O que é isso? 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 O que é isso?